Ministro, vamos a São Paulo agora conversar com a Rádio Capital AM, onde está Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Cártia Sartório. Bom dia, ministro Aguinaldo Ribeiro. Ministro, sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que entra na segunda fase, esses projetos de construção de moradias, eles contemplam apenas obras feitas pelas prefeituras através das suas secretarias de habitação? Bom dia, Cid. Bom dia aos amigos da Rádio Capital. Bom dia a todos os amigos de São Paulo. Na verdade, esse programa específico de ontem, ele é um programa que funciona como leilão, esse que nós anunciamos e que nós anunciamos a seleção. E a partir desse leilão, a participação da prefeitura é fazer o cadastramento dos beneficiários. A operação é feita pelos agentes financeiros que participaram do leilão. São agentes financeiros e cooperativos habitacionais que integram esse pool de operadores, vamos dizer assim, desse programa para essa modalidade Minha Casa Minha Vida. Daquilo que foi anunciado pela presidente do aumento das 400 mil unidades, a presidente ainda não definiu, o governo ainda não definiu que faixas serão atendidas dentro dessas 400 mil unidades. E aí nós possivelmente teremos diversas modalidades para o atendimento dessa faixa. Você tem outra pergunta, Cid Barbosa? Sim. Ministro, normalmente esses projetos, eles acabam em muitos casos, a gente vê muitas denúncias sobre construções que são feitas, que deixam muito a desejar, empreiteiras utilizam material de péssima qualidade, passam tempo, as pessoas mudam e encontram condições ruins, casas com rachaduras. Como é que está a fiscalização em torno da qualidade das obras do projeto Minha Casa Minha Vida? Olha, Cid, essa foi uma boa pergunta. Eu acho que melhoramos muito na questão da fiscalização. Há uma preocupação, inclusive, com a qualidade, não só da utilização dos materiais, quer dizer, a qualidade dos materiais, respeitando, inclusive, a preocupação que nós temos na certificação desses materiais, ou seja, se usar material que seja certificado, materiais que tenham, sem dúvida nenhuma, uma boa qualidade, atendendo os preceitos dos projetos que nós temos recomendado, visando termos o respeito ao meio ambiente, visando ter um fim que respeite exatamente as normas definidas no programa de qualidade que temos também dentro do nosso Ministério. E aí é importante ressaltar que houve uma intensificação muito grande, inclusive da fiscalização da própria Caixa Econômica, que é a nossa grande operadora hoje do Minha Casa Minha Vida, embora estejamos recebendo também o Banco do Brasil, que já começou a operar o Minha Casa Minha Vida. E eu tenho certeza que essa fiscalização se traduziu na melhoria do resultado de execução do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos visitado alguns conjuntos, algumas unidades habitacionais entregues recentemente e temos visto a sensível melhora de execução. Com relação à questão das construtoras e algumas, de fato, nós constatamos alguns problemas, isso também nós aumentamos e houve uma recomendação expressa da própria presidente Dilma e nossa, para que haja uma intensificação no acompanhamento da execução dessas unidades habitacionais, o que vai, sem dúvida nenhuma, coibir aí esse tipo de mau operador ou de mau construtora que termina trazendo dano para o povo brasileiro.